The Newton, no programa Portal do Cisense. Você é liberdade, é amor, é amor, ao te ver pela primeira vez, foi tão lindo e marcante. Você chegou perto de mim, com esse olhar tão prelegante, foi amor, quando eu te vi pela primeira vez, foi amor, meu coração bateu mais forte, você chegou, tudo ficou diferente, foi então, que descobri que ali nasceu o amor da gente. Onde ver pela primeira vez, foi tão lindo e marcante, você chegou perto de mim, com esse olhar tão prelegante, foi amor, quando eu te vi pela primeira vez, foi amor, meu coração bateu mais forte, você chegou, tudo ficou diferente, foi então, que descobri que ali nasceu o amor da gente. Esse é meu amigo The Newton, no programa Portal do Cisense, faça o telefone, as redes sociais, quem quiser te achar, como faz, meu amigo? Na rede social é The Newton, oficial, e o telefone é 975-02-5102. The Newton, é isso? Isso, The Newton. Com certeza. Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso, meu amigo The Newton. Você não pode sair daqui sem ser homenageado, tá certo? Obrigado pela sua presença. Valeu, volta mais vezes. Obrigado.